Oi que santo é esse que tá no altar É São Benedito Lerê pra nos ajudar Oi que santo é esse que tá no andor É São Benedito Lerê com nosso senhor Oi casta o pé, arrasta bonito Pra dançar com o gato Lerê de São Benedito Oi casta o pé, arrasta bonito Pra dançar com o gato Lerê de São Benedito São Benedito não é de um só Eu também vou lá, o Lerê, eu sou carizó São Benedito não é de um só Eu também vou lá, o Lerê, eu sou carizó São Benedito já foi cozinheiro Hoje ele é o Lerê, nosso padroeiro São Benedito já foi cozinheiro Hoje ele é o Lerê, nosso padroeiro Hoje ele é o Lerê, nosso padroeiro